Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar trazendo um tutorial para vocês estarem encontrando o aplicativo da Play Store caso ele tenha sumido do aparelho de vocês, certo pessoal? Vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando aqui para vocês como você pode estar resolvendo esse problema, certo? Então, vamos para o vídeo. Bom pessoal, vocês podem ver aqui que no meu caso o aplicativo da Play Store não vai estar aparecendo nem na tela inicial nem na gaveta de aplicativos. Você pode estar vendo aqui, eu posso até estar pesquisando que ele não vai estar aparecendo. Então, como eu posso estar encontrando o aplicativo da Play Store? É bem simples, você vai vir primeiro em configurações Vindo aqui em configurações, pessoal, já vamos vir na aba de apps, essa aba aqui abaixo vamos estar clicando e aqui pessoal, vamos estar vendo nessa opção de ver todos os aplicativos vamos estar clicando aqui pessoal, vai estar aparecendo todos os aplicativos do sistema do celular de vocês você vai estar procurando aqui o aplicativo da Play Store porque aqui ele pode estar aparecendo vocês podem ver e vocês podem também perceber que está aparecendo um ícone desativado ou seja, o aplicativo foi desativado e por isso que ele não estava mais aparecendo nem na gaveta dos aplicativos e nem na tela inicial então, visualizado isso você pode estar clicando na opção de ativar o aplicativo que ele já vai estar voltando rapidamente para o sistema do celular se eu vier aqui na gaveta de aplicativos agora o aplicativo já vai estar aparecendo eu posso estar adicionando ele aqui na tela inicial e como vocês podem ver ele já vai estar funcionando tranquilamente você pode ver que não aconteceu nenhum problema em questão de bugs ou do tipo está 100% funcional então, essa pode ser uma das causas do aplicativo da Play Store ter sumido simplesmente ele pode ter sido desativado mas você pode estar conseguindo ativar ele tranquilamente certo? é bem simples de você estar fazendo a ativação então, o vídeo foi basicamente isso eu espero que vocês tenham compreendido e gostado e é isso pessoal valeu!